Podemos falar? Sim 1, 2, 3... Sim Oi, vlog! Vem aqui na porta da faculdade Tá calor, hein? Eu não sei porque eu tô de moletom Mais um fim de semana, mais uma viagem Adivinha pra onde eu vou? Super inovadora, eu tô indo pra Barcelona, meninas Dia 6 é aniversário da Tati Então a gente vai celebrar o aniversário dela aqui na terça Só que hoje é sexta, no fim de semana a gente vai passar em Barcelona juntinhas Eu, ela, a Isa, umas outras amigas dela e vai ser muito 10 Vi aula hoje de manhã na faculdade Só que não ia dar tempo de voltar pra casa, pegar minha mala e ir pro aeroporto Então eu levei a minha mala pra faculdade e eu tô indo da faculdade direto pro aeroporto Vou chegar umas 7 horas em Barcelona Eu tô esperando a minha mala chegar Eu tô esperando a minha mala chegar Tá um calorzinho Gente, bizarro, no voo Eu tenho certeza que ela deu uma turbulência muito doida Só que eu tava meio dormindo, meio acordada Cara, só que eu tenho certeza porque eu não tava sonhando Não é possível, só que eu tava com tanto sono que eu tava conseguindo acordar direito Só que ao mesmo tempo parecia muito real a turbulência Agora eu tô muito, tipo, tentando decifrar se era sonho ou se era real Diquinha de ouro aqui pra vocês de uma gata que vive no aeroporto É muito mais barato você, tipo, não pegar o taxi do aeroporto, entendeu? E os aeroportos aqui na Europa são super complicados de achar onde quer o pick up spot Pra Uber ou, sei lá, final ou alguma coisa assim Aqui em Barcelona, pelo menos, você só vai seguir as plaquinhas de onde você pega o taxi normal Aqui onde você pega o taxi normal que eles mandam você vir nessa fila Só que você passa dessa fila, vem aqui pra esse lado aqui no final Onde tá escrito ambreserva, que é com reserva E é basicamente aqui que você espera o Uber Quando você vai pedir, entendeu? Sai muito mais barato, 3 minutos pra chegar o meu Nossa, gente, uma excelência, uma breu A casa da Tati tá ali, eu tenho que atravessar, mas... Tá vermelho Tá verde agora Tá bacana Pelo que entendi, a Tati não tá em casa Mas a Isa, que é a roommate dela, tá lá Tô um pouquinho de medo de elevador antigo Devia tá acostumada, porque aqui na Europa é tudo assim Mas meio complexo Eita, bebeciro Como abre? Ah, não é aqui Aqui é a parede Ah tá, aqui abre Nossa, que elevador estranho Eu pensei a mesma coisa Tá muito quente, real Eu tô de moletom Não sei porquê Gente, vamos fazer um tour aqui pelo quarto? Tour pelo apartamento da Tati, na real Aqui a entrada Não sei o que é isso Amiga, você tá gravando vlog? Aqui é a cozinha Eu tenho que começar a gravar vlog Aqui é a nossa janta de hoje Tem aqui, acho que esse aqui é o quarto que a Tati vai ficar com as meninas E esse daqui é o meu quarto com a Isa Olha o que tá escrito aqui Enfim, hoje vai ser acho que uma noite bem tio Porque todo mundo chegou hoje, então tá todo mundo cansado Eu tive aula hoje, tive reunião hoje Tive aeroporto hoje Então acho que a gente vai ficar de boa hoje em casa E amanhã, não sei Mostra o céu 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 Gente, olha o céu Que lindo Pra cada feio Mas pra cada lindo Mas pra cada lindo Bom dia vlog We're ready to go out E passear Esse é o lookinho Eu tô só struggling agora Com a decisão do colar Que eu vou A primeira opção é esse aqui que é de cogumelichus Ou esse daqui que eu uso sempre Ele é de cerejinha Nossa, a luz tá estourada Gente, olha esse lugar como tá lotado Parece o que? Parece Eu já tô de fato Muito cansada de andar Eu quero sentar, minhas costas estão doentes Nossa, que gato Tá comendo aí, já cheia Tô com muita fome, nem eu sabia que tava com fome Juro Batata Obrigada, eu prefiro da Fazlás E já tô roubando da Tiffany Três segundos depois As pombas tão fazendo a festa Acabou já a batata, na real Não tem mais batata Elas comeram toda a batata da Tati E uma cuspiu batata em mim No meu boot Eu não aguento mais Eu não aguento mais andar Eu tô parecendo uma avó Minhas costas estão doendo muito Não aguento mais andar Então a gente decidiu ir de Uber Só de pegar a sacola de todo mundo E vamos de Uber Gente, eu acho que eu vou tirar a maquiagem E vou tirar um power nap Porque eu tô muito cansada E a gente vai sair hoje à noite E eu não quero tá cansada Não, e olha isso Tem um doguinho Ah, ele saiu Ah, não, ele tá ali Não sei se vai dar pra ver Não, na câmera Não dá pra ver Ele não tá Tá sim, tem uma resmachinha dali Ali Ele tá deitado Ele tá deitado Ai, ai Ai Ai, meu Deus É uma salsicha, bebê Eu tô apaixonada Vocês não estão entendendo Essa aqui é a melhor Bolatinha da Espanha Essa e o Simpsons Isso aqui é Príncipe Eu gosto mais É de chocolate branco Eu acho que essa aqui Não é de chocolate branco Mas é muito bom Gostinho de infância A gente vai arrumar Uma surpresinha pra Tati Elas compraram Essas coisinhas Elas vão arrumar aqui Que a gente vai fazer Um pré-entrinho pra festa E... É essa parede, né? É Essa situação Parece que eu vou fazer isso A Isabela pisou e arrancou Três cabelos no negócio Tá, a gente comprou umas coisas Mas a gente esqueceu de comprar fita Então eu tinha um band-aid A gente vai tentar usar o band-aid Pra... Pra colar o negócio na parede Espero que funcione Mas... Será que a gente consegue cortar? Não tem nada Não tem, tipo, nada na casa Porque tá vazia Tem que comprar uma faca A missão era a Tati não entrar na sala Onde a gente... Ela não pode entrar na sala Onde a gente fez, tipo, a decoração, né? E... E aí ela tava entrando Aí todo mundo começou a aguentar E aí a Nath saiu correndo E aí tá Acabou A gente veio pra cá Foi chamar a porta-sala Pra ninguém ir pra lá E aí do nada Ela entra aqui no quarto Gente, eu acho que a Nath caiu Porque ela veio me correndo E eu Amiga, tá tudo bem? O que tem que errar de com a sala? Aqui não, um pouco Aí... Aí ela tava indo pra lá agora Aí a cara Não, não, não Não, não Aí ela Meu Deus, o que aconteceu? Mas ela quebrou alguma coisa? Aí ela Não, só não Não fez perguntas Só fica aqui no quarto Gente, a Tati vai entrar Eu vou gravar Não, não Agora, senta Já vai ser doce Vai tomar Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Muito obrigado por ter vindo Comprar os bilhetes Em plan, estar aqui Fazer a compra, fazer tudo Quisiera que tenham mais coisas Em plan, para daros Um sofá, uma TV Ou Wi-Fi Mas obrigado por estar comigo Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Fins A excursão, gente Indo para a balada Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felicia, felicia, assim você me mata Ai, sua filha, caladeiro, como hoje A menina, se hoje em dia, se cria Vou dar bala, se você não falar Eu não estou entendendo nada, porque eu não conheço nenhuma música A garbizca Chegamos na festa, gente, a gente veio correndo em primeiro lugar Sendo que está vazio o espaço O ar está bem ali, a gente está todo Vamos lá Por que você está chorando? Vamos lá CIDADE NO BRASIL que tal no somos ? que tal no somos hem Achoально aqui somos hollows probando minha paciência Estou roubando minha paciência Eu amo você Se roubou! Era tolerável Tipo assim Tipo assim Que heavy Matos para o Deus te bendiga Deus te bendiga, Natali Rated risotto A 1000 a lote Mais do que antes Estou feliz Oi vlog Nossa Long time no see Olha que a gente tem aqui bolo de cenoura com cobertura de chocolate bebês E brigadeirinhos Porque amanhã é aniversário mesmo da Tati E a tia Simone foi a pessoa mais perfeita do mundo E fez bolo de cenoura com chocolate pra gente Icônica Arrasou muito E agora a gente está extremamente atrasada Porque a gente tem que chegar tomar banho E se trocar para o jantar de aniversário Que vai ser hoje a noite Não Mas estamos aqui tipo Estão sendo umas doidas Esperando o Uber Wow But it's nice that you can do Uber It's nice It's nice Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Tati Happy birthday to you Happy birthday to you It's a bit of a car Calm down It's a bit of the car You're not going to be You're not going to be You're not going to be a gente tem que ter feito os partinhos aqui dali, mas é um no mar não, é um rio do mar não, é um rio do mar também, tem que ser parado aqui, mano.